A riqueza das nações de Adam Smith é o nosso pocketbook de hoje. Por que que alguns países são mais ricos que outros? O que é livre comércio? Vem comigo, vamos descobrir agora. Basicamente, Adam Smith pensava que cada pessoa deveria seguir seu próprio interesse sem que o governo tentasse interferir. Assim, os preços dos produtos cairiam e a qualidade deles aumentaria. Isso porque a oferta dos produtos sempre seguirá a demanda. Olhe os produtos que você tem aí na sua casa. Você irá notar que a maioria deles não foi fabricada no Brasil, certo? O motivo pelo qual você os adquiriu é porque eles vêm do mercado internacional onde a concorrência e a inovação os tornaram mercadorias melhores e mais baratas. Alguns anos atrás, a maioria desses aparelhos poderia apenas ser comprada por pessoas de elevado poder aquisitivo. Isso mudou devido à política de livre comércio. Vamos lá? Gente, a riqueza das nações foi lançada em 1776, foi escrita então por Adam Smith, quase 250 anos depois do seu lançamento, essa obra clássica continua sendo a base para a economia mundial. Além de ser o fundador da ciência econômica, esse livro firmou uma sequência de mudanças nas políticas econômicas. O livre comércio é apenas um exemplo. Mas o que é livre comércio? Bem, Adam Smith vai passar o livro todo explicando exatamente isso. Nessa versão, dia 2006, a obra é composta por 142 páginas e 10 capítulos. Como é que eu faço, Lili, se eu quiser ler todo o livro, quero acompanhar tudo, folhear, sentir o livro aqui na minha mão? Simples. Gente, o Adam Smith, ele nasceu em 1723, na Escócia. Ele foi filósofo e um dos maiores estudiosos da economia clássica. Ele fundou a base teórica do liberalismo econômico. O autor escreveu livros renomados, tais como Teoria dos Sentimentos Morais, A Mão Invisível e A Riqueza das Nações. Esse que nós vamos conversar agora e que você deve estar se perguntando para quem que ele é indicado. O livre comércio permitiu que pessoas de várias partes do globo reunissem seu talento e trabalho para criar produtos que séculos atrás eram inimagináveis. Basta prestar atenção no número de pessoas que possuem smartphones. Mas será que o livre comércio é tão bom quanto as pessoas dizem? Afinal, empresas mudaram suas localizações, elas foram em busca de mão de obra mais barata e isso fez com que muitas pessoas perdessem o emprego. Ao ler este livro, você terá muito mais conhecimento sobre o que é livre comércio e vai poder tirar aí suas próprias conclusões. Vou te falar agora as ideias principais. As pessoas devem ser livres para agir na economia, diz o autor. O governo não deve interferir na economia. Só deve fornecer legislação e instituições públicas específicas, lei da oferta e da procura e divisão de trabalho. Nosso recuo agora é sobre da divisão do trabalho. Para ilustrar a ideia de como funciona a divisão do trabalho, o Smith dá o exemplo da fabricação de alfinetes. Normalmente, um iniciante poderia fabricar um alfinete aceitável por dia, mas quando temos alguém esticando um fio, outro cortando, outro apontando, no final teremos milhares de alfinetes por dia. Segundo Adam, dividir o trabalho em partes menores torna a produtividade muito maior do que se apenas uma pessoa fizesse o trabalho completo. É assim que funciona o sistema de fabricação avançado. Overview 2. Do princípio que ocasiona a divisão do trabalho para Smith é fundamental uma nação ter comércio aberto com outros países. Isso porque qualquer produto geralmente necessita de vários outros produtos para si mesmo. Por exemplo, um fabricante de calças precisa de mais do que calças para sobreviver. Em outras palavras, um determinado fabricante irá produzir mais mercadoria para que assim ele possa trocar por outros produtos que necessita. Overview 3. A divisão do trabalho é limitada pela extensão do mercado. Tendo a divisão de trabalho e a troca de produtos e serviços, só existirá um limitante. O autor chama de extensão do mercado. Essa extensão do mercado é simplesmente ter para quem vender ou trocar os seus produtos ou serviços. Por exemplo, um fabricante de casacos comercializando em uma cidade litorânea. Nesse caso, ele deve se mudar para uma cidade de clima frio, onde sua extensão de mercado será muito maior. Overview 4. Da origem e uso do dinheiro. A origem do dinheiro veio da necessidade de trocar produtos, claro. Como você poderia adquirir um produto desejado se não existisse com quem trocar. Voltemos ao exemplo do vendedor de casacos. Suponhamos que ele deseja trocar sua mercadoria por batatas. Mas o vendedor de batatas não quer adquirir casacos. Por isso, é necessário algo que permita ao fabricante de casacos vender seus produtos para as pessoas que não querem casacos. O dinheiro veio para solucionar este intercâmbio de produtos. Adam destaca que o dinheiro não tem valor algum. Interessante isso, né? Olha o que ele diz. É valioso somente na medida em que pode comprar trabalho. Overview 5. Do preço real e nominal das mercadorias ou do preço delas em trabalho e o preço delas em money, em dinheiro. O preço de cada produto é definido pela quantidade de trabalho necessário para produzir. Esse valor não flutua. É fixo, uma vez que sempre é necessário a mesma quantidade de trabalho para criar o produto. Essa é a definição de preço real de Adam Smith. Agora, preço nominal, por outro lado, é variável. Ele está ligado ao quanto estamos dispostos a pagar por determinada mercadoria. Como, por exemplo, podemos observar o caso dos CDs. Atualmente, valem menos com relação a anos atrás. Overview 6. Das partes componentes do preço de mercadorias. Nas primeiras sociedades, o trabalhador mantinha todo o lucro proveniente do seu trabalho. Entretanto, alguns trabalhadores começaram a armazenar produtos extras. Essas mercadorias extras foram usadas para pagar outros trabalhadores, dando origem ao que chamamos hoje de patrões. Assim, o lucro não era mais mantido pelo trabalhador. Parte dele era direcionado ao patrão. Isso porque o trabalhador deveria pagar pelo uso da terra ao seu proprietário. Assim sendo, Adam diz que o preço de cada produto é composto de três coisas. O trabalho exigido para fabricá-lo, o lucro que o fabricante deseja ter e o aluguel pago. Sendo que, normalmente, o aluguel e o trabalho constituem a maior parte do preço do produto. Overview 7. Do preço natural e do preço de mercado das mercadorias. Em todos os lugares, seja ele país, estado ou cidade, existe a tendência de um valor médio para um determinado tipo de trabalho. Esse valor é definido por Adam como preço natural. O que determina esse valor nada mais é do que a lei da oferta e demanda. Se a oferta é alta e a demanda é baixa, os preços são reduzidos. Caso a oferta seja baixa e a demanda alta, os preços são acrescidos. Ainda há a possibilidade do fabricante ter um monopólio do mercado. Sendo assim, ele poderá controlar a oferta de sua mercadoria. Agora, preço de mercado é o preço efetivo ao qual um produto é vendido. Aquele valor determinado pela oferta e demanda. Segundo Smith, a tendência é o preço de mercado variar em torno do preço natural. Overview 8 dos salários do trabalhador. Segundo o autor, deve existir um valor mínimo limite que um trabalhador deve receber para os seus serviços. Esse valor tem de ser suficiente para manter o trabalhador vivo. Caso o valor seja inferior a este, ele deixará de trabalhar, obviamente, porque saberia que não há possibilidade de continuar vivendo e nem haveria como criar a sua família. Adam faz uma análise do ponto de vista econômico sobre a escravidão. Ele diz que ter um funcionário assalariado é mais lucrativo do que ter um escravo. Além de não ter motivação para trabalhar, o escravo doente apresenta custos para o seu patrão, ao contrário do funcionário assalariado, que arca com as suas próprias despesas. Adam ainda defende que os trabalhadores devem ter finais de semanas livres para que possam descansar e trabalhar melhor. Overview 9 dos salários e do lucro nos diversos empregos de mão de obra e de capital. Por que alguns trabalhadores são mais pagos que os outros? Bem, Adam dá cinco razões para isso. A primeira delas é que alguns trabalhos são sujos e grosseiros, então a remuneração desse trabalho é aumentada. Existem também trabalhos fáceis e difíceis. Quanto mais difícil de executar, quanto maior a habilidade necessária, maior será o salário. A terceira delas é o emprego temporário. A remuneração deste emprego é maior porque a pessoa deve ser paga também pelo tempo que ficará à procura de outro emprego. Outra razão é a responsabilidade. Segundo Adam, abre aspas, Nós confiamos nossa saúde ao médico. Tal confiança não poderia seguramente ser depositada em pessoas de uma condição ou meios muito baixos. Portanto, essa responsabilidade faz aumentar a remuneração. A quinta razão é a probabilidade de sucesso ou fracasso naquele emprego. O autor diz que, abre aspas, A probabilidade de que uma determinada pessoa se qualifique um dia para a ocupação para a qual ela é educada é muito diferente em diferentes ocupações. Certo, Lili? Mas como é que eu coloco isso na minha vida? Vem comigo. No final do livro, Adam deixa claro que algumas coisas não podem funcionar de maneira adequada no livre comércio. Ou seja, elas deveriam ser de posse do governo. Exemplo. Escolas, polícia e os hospitais. Bem, agora que você já sabe um pouquinho mais sobre o que é livre comércio, você já pode tirar as suas próprias conclusões. Claro, se acha que deve se aprofundar no assunto para saber mais, é só você adquirir o livro completo que está no nosso blog. Você clica e já pode comprar fácil e rápido. E aí, o que achou dessa nossa análise? Gostou? Está gostando do nosso trabalho? Deixe sua opinião, seu feedback é muito importante para a gente. A gente gosta muito de receber essa sua interação. Deixe um curtir, compartilhe. E se tiver algum livro para indicar para a gente, é só mandar. E aí, mas, até a próxima. E aí, mas, até a próxima. E aí, mas. E aí, mas, até a próxima.